Vambora, é o Martimélio, o Tropiquilas e o MC Deluxe Só pra testar a voz, só pra testar a voz Só quem terminou o namoro, vai concordar comigo Só quem terminou o namoro, vai concordar comigo Namorando eu sou um anjo, solteiro eu sou um perigo Namorando eu sou um anjo, solteiro eu sou um perigo Solteiro eu sou um perigo Namorando eu sou um anjo, solteiro eu sou um perigo Namorando eu sou um anjo, solteiro eu sou um perigo Eu tô no mundo dos solteiros, agora eu sou um perigo Namorando eu sou um anjo, solteiro eu sou um perigo Só quem terminou o namoro, vai concordar comigo Namorando eu sou um anjo, solteiro eu sou um perigo Namorando eu sou um anjo, solteiro eu sou um perigo Solteiro eu sou um perigo